1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre Se quiser, se não quiser, tá nem aí Hoje eu simplesmente deixei, eu tô gravando aqui no Instagram Arroba oi, eu e Italo Santos E eu tô gravando aqui só pra vocês, mas eu tô gravando lá no YouTube também Aí vai sair com o plano lá e vai sair uns pedaços Ai, tão lindo esse pezinho, o que é esse negocinho? Vamos lá pro YouTube, viu? Voltei pra cá, gente, quando é dragão, eu deixei o parque, sobra na sua liderança Ó, lembrando que a gente tá hoje, é o que, terça-feira Eu aproveito que a linha tá chegando Estamos na liderança dele Sem pesar o que, né? É, sem pesar o que, né? Não, sem pesar Lembrando que eu não vou ir nenhum Lembrando que eu não ando em nenhum Lembrando que eu não ando em nenhum, só vou comer, gravar E no bate-bate, nós vamos no bate-bate Tá, beleza Carrinho de bate-bate Nada que tiver altura Daniel, eu não consigo ir, né, Aninha? Nada que tiver altura, nós vai, né? Tu vai também? Vamos só no bate-bate, Daniel, tá com medo E se me ver comendo mastigando é porque eu tô comendo mastigando que eu tô com fome Que eu não comi desde manhã, que eu tô fazendo jejum Pra ver se eu vejo com a barriga trincada igual a do Andy Mint Tira que ele também tá gordinho Aí vai começar o projeto acadêmico Boa, boa, boa Boa noite É muito grande, mano É muito grande É maior de perto, filho Vou gravar aqui mais uma historiezinha aqui Ei, deixa eu te falar Você poderia, antes de qualquer coisa Não, a gente já tem que comer Nem posso terminar e você nem sabe o que eu ia falar O que eu ia falar? O que eu ia falar? Vai comer Larissa, dá alguma coisa pra me comer? Por favor Por favor O primeiro brinquedo escolhido Meu Deus Tá bom, gente, é o erro do erro Mas eu já sei que o primeiro brinquedo é isso Então vai O primeiro brinquedo eu já sei que vai ser esse aqui Porque ele já vai me fazer o exame todo Vocês vão nisso? Com a exceção dela Que também tem o mesmo poder que você Pelos seus próprios erros Você define quem vai aqui Eu e eu posso escolher uma pessoa falando isso? Não Por favor, Italo Não, amor Bate bem Você quer ser líder já Aí já fica difícil Ai, ó, se você não quisesse que eu não estivesse Pode ir não, meu amor Meu amor, Italo, você teria alguma fantasma Mas você não teria ali do bar Primeiro Se você não quiser 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 Em veja o completo No YouTube Eu tô ali com ele Meu carregado Meu carregado aqui Meu carregado aqui Então você não tem Eu tô falando toda a ele Tem que decidir Muito medo Tá aguardando o seu dinheiro Olha só Eita, amor Por favor Naninha, vamos só não bate-bananinha Olha só Vai lá, tá esperando Vai do lado dela É tranquilo, Naninha, sem marcar É tranquilo Tem que ir Então vai, então A gente vai bater-bate na minhoquinha É, eu vou ir Bom, vocês só podem ir Os brinquedos que a gente colhe Tipo esse Esse é devagar Pode ir, eu deixo A regra é Todo mundo só vai num brinquedo Se ele for E quando ele escolher o próximo brinquedo Se você tiver medo Se vocês não vão poder ir no outro Só vai por ele O carrinho de bate-bate Quando ele for pro carrinho de bate-bate Vai lá, mulher E aí, vai não? Vai não 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 500 mil pontos Eu gastei 30 mil reais Não, agora mais 5 Mais 5 pela hora extra Porque era pra me ter vindo 5 da tarde, 10 da noite Daninha, quantas crianças Você não queria estar nesse parque sozinho pra andar em tudo Não Daninhabrou no bate-bate Tá trabalho Deninhabrou, tô gravando Vamos no bate-bate Eu e tu Daninha Palma, uma palma Duas palma Três palmas Os convidados não tão interagindo com os carregados Os convidados não tão interagindo com os carregados Tu errou Hoje temos platéia Oi convidado foi convidado ele falou para o público uma semana atrás você não posso falar? não faz do mesmo é todo canto que vai é o larissa está aqui atrás lá atrás ali a renata não interage com ninguém não está aqui com a gente se escondeu vai larissa vai larissa renata vai em todos pelo amor de Deus o meu direitinho do vídeo mandei baixar eu falei que escolher um vegetais na unha foi um queijo um queijo misto uma coca zero estou com muita fome estou com comida de manhã hoje vai escolher mas o pessoal deixa todo mundo brincar até que tu não gosta do que dia que brincar se o menino quer brincar faz senão foi caramba todo mundo ruim que babado meus Deus não era leve não era leve não era leve não é todo que não quer ir eu quero que ela vá tu vai você não vai daninha não vai vai ficar aqui que a gente só no bate-bate nós vamos só gritar para vocês e dar tudo certo pelo amor de Deus gente eu não vou nem quem me pague eu não consigo se o sangue descer tudo para a cabeça e o negócio parar de cabeça para baixo depois tem que vir alguém para arrumar que loucura é essa eu não vou eu estou me filmando meu amor vocês 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 já imaginaram esse negócio com a parada de cabeça para baixo e tem que vir alguém para arrumar é isso quem dá valor é o dinheiro da mamãe vai aqui eu não vou falar a festa dele foi mais caro do que o parque e ele destruiu a festa dele que foi mais caro quer falar o que é o dinheiro não pode falar não não pode falar a boca tu tu mesmo eu não olha 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 a mulher dela a de todas eu não tenho perdido o dinheiro também eu não perdi o pouco o bagulho está louco o bagulho está louco vai é eu que vou apertar vai é eu é eu que vou ligar eu também vai eu vou ligar é eu que vou comandar o brinquedo vai por aonde seu Zé por aqui ítalo é eu que vou apertar os botão eu vou falar eu vou pedir para ele deixar nós entrar aí e nós desligar ítalo santos famoso passar pano mano meu óculos segura meu óculos segura meu óculos segura meu sapato ítalo daninha vai segurar as coisas para não cair de vocês e eu que vou eu vou para casa será que a luz caiu hein olha vai não filha vem parceiro vem não 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 Renata não não ítalo bora Renata bora Renata Renatinha 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 vai vou segurar a tua mão bora ela vai minha filha vai bora com mamãe eu tô com medo eu tô com medo Renata eu tô com riqueira chega vai vai vem vai 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 eu vou nem aguentar gravado que eu vou rir bora 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 então já não sei quem vai eu tô lá vai eu passado eu tô rai e Renata é quatro bora bora mamãe vem vem vai dar certo vai Daninha até Renata Daninha até Renata até Renata vai voar não 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 que isso jogou o óculos de Renata ô ô Ítalo ô Ítalo até jogou o óculos fora caiu dentro do não ele jogou tá gravado aqui esse falta de educação que não não dá valor as coisas é é xingar ele eu que vou apertar o botão mano do céu gente não tem como ir com esses brinquedos o que que tem a ver o que que tem a ver né meu Deus do céu vocês não tem amor a vida 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 vou fazer o top eu acho que vou no carrossel no carro de bate-bate meu Deus do céu mano o líder escolheu a liderança o líder escolheu a liderança meu Deus do céu vocês é doido mesmo hein tem mais alguém aqui tá ligado sai tá ligado tá ligado eu quero valerzinho meu Deus do céu já entra claustrofobia aí valerzinho sai pelo amor pelo amor ele vira até aqui tocou tocou dor de tocou dor de cabeça só de ai tô me cagando só de imaginar tô de dor de cabeça só de pensar que porque vocês não foram hein rapazes porque você não foi não é que eu recomendo a patrícia labiric a aerofobia medo de correr a neemofobia medo de raja tudo o que nós tem labirinfobice moço liga no mais rapidão viu no acelerado 200% 300 quando pensar que acabou volta de novo vai vocês que escolheu isso aí se lascou pô nós estamos aqui é manda um dia roupa mentira meu Deus Renata volta meu Deus taca o 300% motor já sabe né o que ela vai fazer né madrinha batedora de bolo primeiro grito ela vai fazer o caputãozinho vai pegar eita não gente madrinha solta meu Deus não gente acerela meu Deus não gente meu Deus meu Deus meu Deus correu correu meu Deus que loucura é isso pô meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus não acabou já acabou a serela a serela ae gente não comi nada viu não que um pacado o que rapaz pelo amor de Deus tu comeu pede o dele é um pedacinho só pede o teu moleque um pouquinho da copa um copa já já então tá traumatizado então tá traumatizado ninguém manda já foi Renata desmaiou Renata desmaiou Renata desmaiou Renata desmaiou ou tá fingindo vem vem bora vem Renata desmaiou Renata vai ligar vai ligar Renata tu tá fingindo Renata pode acelerar moço de novo de novo De novo! Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Começou a lavour? Como que bota a corda assim aí? Ei! 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 Vai! 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 Ei! Bom, hein? Meu Deus! Não tem carne com queijo não? Não tem carne com queijo não? Não! Nem para cair um dinheirinho do bolso para nós pegar. Estou batendo a voz como se ela chegasse até lá. Enquanto isso, quem escolhe não passar por essas situações... Olha! Carrossel! Então ele está pedindo para parar! Pediu arrego! Então ele pediu para parar! Não tinha aparato! Então acho que ele pediu para queijo中 de café... Tem uma... Saia, sua vez, velho. Saia. Minha vez, Euron. Minha vez. Minha vez. Carro-teu, mano. Carro-teu, é. Carro-teu. Carro-teu, é. Carro-teu. Calilhar um pouquinho. Calilhar um pouquinho. Calilhar um pouquinho. Tira o impacto. Calilhar um pouquinho. Calilhar um pouquinho. Olha aí, ó. Eu consegui. E o que a senhora achou, mulherzinha? Ih, tá comendo. Ele tá comendo. Eita, quase entendeu o ponto. Vamos agora na montanha-ruta. Tá com tudo? Vamos na montanha-ruta. Vamos na montanha-ruta. Eu roubei essa aqui. Fala aí como foi. Eita, pegou tu pedindo arrego no final. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Calma. Vai, mano. Tem que ir, mulherzinha. Gostou. Tá vendo? Fala aí. Eu vou ter isso. É o barriguinho. É o barriguinho. É o barriguinho. É o barriguinho. Não se você não fizer nem туcete jamais. Pra mim, até o barriguinho. Pra você não poder... Passa com pastel. Passa com pastel. Ahn. Se aproveita quando eu tô gravando, né? Nunca comi tão rápido na minha vida Acho que vai fazer mal Por isso que eu não vou Isso só foi o primeiro Tem um monte Qual? Eita, montei a russa mesmo Olha, nesse amotinho eu ando Não corre risco de cair para o lado Tem um que dá para ficar dançando, né, então? É, o lado de lá de baixo Vamos ver que ele consegue ficar em pé no samba Montanha russa é muito malvada Vai na frente, ele botou E na frente é o que? A música está tocando, ainda tem que mandar pausar Não, é combinado, só vem e feita Vai Ai, que não dá ruim não Não vai não Mulher, tu fecha, vai logo Vai com a tua mãe Vai com ela Eita, mulher Tua mãe gastou dinheiro Desce e vai com ela Desce e vai com ela Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gostou o quê? Eu era só e eu me leio E aí? E aí? E aí? E agora? Bora lá, bora dar o take no rosto deles Acabou o carro Pega o beijo da banda Olha o outro aí, só isso pra segurar Quem foi? Mas ninguém tá lá Vamos, vamos, vamos logo Gente, tava sem comer até de manhã A gravação é a luz Quer gravar e quer fazer a luz? Tem que nascer cinco na próxima avenida, viu? Não, pode ir, vai Não, mas vamos, é só isso Olha o carrinho de eles Vai do Brasil o carrinho de vocês, ó Meu Deus Então quer ver como é pra saber se vai ou não Um minuto? Eita, olha as cordas lá embaixo puxando Frouxíssima Tu quer mais luz no teu rosto de suor? É Vai ficar brilhando, viu? Igual com o corpo, cheio de óleo E daí? E daí? Porque ele não levou o comer dele na cama, então? É O cara desde de manhã sem comer Nem aí Aí comeu o pastelzinho Né? Tava comida cheia de sazão Eu, hein? Eu, hein? Vai lá na praxe Aí já tá chovendo Não, ainda vai escuragar Vai dar merda 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 o senhor, o senhor está tremendo o seu lar e está nesse lugar treme não, Itlinha eita porra vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai dar merda, vai dar merda olha, dá para ir, olha, já vai não vai você, vai, filma vai, vai, fica a luz lá me filmando vai vai ele é aleatório, ele falou que estava trabalhando e já quer brincar mas é porque eu ia com quem estava trabalhando mas eu não vou porque eu não ia vai dar merda, vai tem que ter alguém no lado para grudar, para não voar não, pode ir vende, vende fechou, fechou, não dói para trabalho, para lá eita é, vai para uns brinquedotes pode ir pode ir os caras estão jogando cara de coroa, o coroa minou vinte é de boa? é para ir assim, olha é leve olha, é leve ah, é coisas leves, né eita, foi fechado eita, foi fechado eita, foi duas vezes pode chegar agora a cara de desespero a cara de desespero a cara de desespero tuas filha, tuas filha está esperando para você ir com ela, tuas filha vai dar merda, vai dar merda 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 eu não vou nem que me pague, meu filho Esse líder é um mundrungo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vou pegar bigu Essa vai dar merda, viu Vai dar merda, vai dar merda Daninha Daninha, tu passa por aqui, ó Voando Eita Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda, vai Vai embora Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Toca na minha mão Tchau, beijo, vai dar merda É a música, gente Vai dar merda Vocês estão levando para outros lados Pode se cagar no banco É, quando vocês não fazem nada feio da saia bosta Vai dar merda e vai dar sangue Vai pingar na roupa Ixi, Maria Merda com sangue Vai dar merda sangue Vai dar merda Vai dar merda Que tensão para andar na brinquedera Para você estar feliz Valiam Eu não, né Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Lá vai Eita Parece que o carro vai voar do negócio 100 km por hora Rebeléco 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 Vai dar merda Tem coragem não também Gente, olha o barulhinho Sai daí Meu Deus, parece que o carro vai soltar Não deu merda Não deu merda Não deu merda Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Pediu para Deus várias vezes Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho você amigo Na hora de ir Aí fica bem levinho assim Ai, na hora de descer Faz tudo uma vez Aí tu falou que isso aqui não me segura Isso aqui quase não me segura É porque tu passa Porque eu sou muito Você é muito pequenininha Eu meti minha cabeça Eu fiquei Deu merda Aí minha cabeça Meu Deus do céu O que importa é que o mar vermelho está tranquilo E a bolsa também está tranquila Não deu merda Ah, não Deu Oxi Eita Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Imagina o carrinho voando Vai prendido Para Vai dar merda Dá a mão para ela Segura e vamos que vamos Tem que ficar no bagulho doido Ó, namoro Oxi Não tem que ter a ver Tem que ir com vários 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 Oxi Oxi Camila Deixa eu ver Deixa eu ver se eu dou o relógio No braço só É para mostrar que eu sou chique É um da Vipara e um da Eita Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Ah não gente Tá bom Não vou filmar isso não Toda hora Vou filmar mais isso não Oxi, eu sou o que? Pode pegar para você A Larissa pode pegar para a gente Porque ela é muito legal Eu queria um pastel de carne com queijo Não tem não Só frango Só tem o que? Só tem frango E esse queijo Tá atrapalhando Quero um pastel de frango Frango não O que foi? Diga aí como foi a sua experiência Olha meu amor, foi legal E vou de novo Vai de novo Eita Meu Deus Não gente, a gente quer ficar nesse brinquedo para sempre Olha, montanha russa Meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Aqui Aqui Quê, tiblinho, abaixa o sovaco Ele está todo trapado então Eita Eita, eita Alan, abaixa o braço, Alan Abate o braço, vai dar merda O rapaz vai desmaiar aí atrás Por isso que eu falo Vai dar merda Não é no sentido da merda É que muitas coisas podem acontecer Tá ligado? Não deu merda Não, deu merda Tá vendo? A merda era ou bosta Ou o CC da pessoa matar outro atrás Ele está escolhendo É ele que manda, é? É ele que escolhe, é? Esse aí Não, esse eu não sabia não Eu achei que era só o de lado Na minha cidade Esse aí, esse aí Esse aí, fácil Só que ele é mais perigoso De lado Calma, pausa, pausa, pausa Um minutinho aqui para a gente fazer Nossa, Spice Beat, meu amor O que eu vou pagar isso aqui Para fazer acontecer Eu tentei Spice Beat E eu estou aqui com ele, ó O Minis É super prático e fácil de usar E eu vou colocar aqui, ó Um brinco pra... Vem comigo, tá vendo? Eu vou colocar um valor considerável Coloca um valor que não faça falta pra você Lembrando que vale maiores de 18, tá? Tudo bem bonitinho Eu já vou pegando aqui, ó Joga com responsabilidade São 21 diamantes 4 bombinhas Com 640 conto Eu fiz uma tacada, ó De mil Eu fiz 400 conto Agora eu vou subir no brinquedo O link eu vou deixar na bio E, ó A boca A boca da mamãe Mas 30 mil não faz falta, né? Desse jeito que o Spice Beat Vem, Clinha Aí, ó 200 Pra vocês gastar Bastante Bora, 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 bora Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Esse aí pode, viu? Quando vocês descer Olha pra calça Pra ver se borrou Eu acho que ir É da minha cidade Vai, Daninha Ele quer ir Vai, vai Agora vai Não, agora vai Pronto, falou que ele ia aí Pega Eu vou Segura aqui Esse relógio já nem existe mais, né? Eu vou dar a volta Eu vou descer Não, nada disso Que a gente vai dar a volta Vai descer Vai dar merda Agora que Andinho foi Vai dar merda Vai dar merda É peido Merda, menino Já todo mundo tem Gente, vamos lembrar Ó, bom lembrar pra vocês Que esse brinquedo que vocês estão indo É o pior que tem O dono que falou Além desse brinquedo Isso é malvado Vai dar merda Eita, então tá com as mais carregadas do lado Babado, viu? Olha Ai, eu vou aqui Tô sozinho Sem nenhum da minha amiga do meu lado Tá babado aqui Você é rasa Ó Tão torcendo por você, ó Calabrão Calabrão Olha o ponto Vai anotando Anota A liga é babado A liga, viu? Eu anoto A liga Eu anoto Ah, liga o telefone aí Pra mim anotar o ponto A liga Segura aqui Eu tô ficando aí com calor Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Andinho Tu tá sozinho aí, Andinho Sozinho não Por que você não ficou perto dos meninos? Porque ela é uma menina Ah, agora entendo Meu Deus Vamos ver se pra cá Pra gente pegar tudo aqui? Eu vou Meu Deus, gente Assim não Eita, gente Que horrível Não Eu vomitava na hora Vai dar bosta pra caralho nesse Vai dar vômito Vai dar merda Vai dar merda Meu Deus Eita Meu Deus Meu Deus, gente Gente, que brinquedo é esse? Meu Senhor Meu Deus Meu Deus O Miguel tá com as mãos pra cima O Miguel é babado, viu? Ó, o Miguel dando beijo Passada Ó o outro Tudo com a mão pra cima Meu Deus Passada É o cajão Que é o Miguel e o Miguel combina Não é não, Daninha? Tá com as mãos pra cima Eles já estão babados, né? Moço, coloca no modo hard aí Modo hard, modo hard Meu Deus Meu Deus Não é gente, não É, gente aqui no hotel Não tem o que fazer no hotel na minha vida Vai começar agora Acelera Vai dar merda Vai dar merda Oxi Por que parou? Parou Oxi, tava filmando a tela Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? E quem mandou? Escolher aí Nesse brinquedo Vai, vai, vai Continua, moço Vai Eu tô gravando nada Vai, vai, vai Vomita Ô, Euro Olha você lá, Euro Ixi, que malvada é essa, Daninha? Fala pra mim Que malvada é essa? Tá vendo? Por isso que eu não me entrei Vai nas coisas Eita, caralho Tá mandando parar no ápice do brinquedo Da alegria dos... Ei, mandou parar no melhor ápice do brinquedo Olha lá, nem vomitou o truque Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nossa, é por isso, né? Raira, truqueira Raira, truqueira Ai, tô nem aí Eu brinquei mesmo várias vezes Olha, ela deu um truque falando que ia vomitar pra descer, boy Moço, não acredita em fake news Mão, mão da mente Outro dedo, ai Ah, perdeu o ponto Meu Deus, gente O que que inventa essas coisas, hein? É pior, mano É pior? Qual que é isso, Luiz? Coloca na frente o celular, hein? Tá arregatando o ponto Meu Deus, gente Ai Ai Camila é... Camila é babado, viu? Ela tá tranquila Pode vir, qualquer coisa na vida, ela ri Como é que tu tá gostando disso, Camila? Camisco, como pode tudo ser assim? Eita, Luiz Eita, o vermelho que nem tomatei Eita, o vermelho Pode olhar as cueca que borrou, viu? Olha pra isso, meu Deus Quando chegar em casa, só o cheiro de queijo Você parou Parou por quê? Não 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 Oxe Então, até desistiu, não pode mais, não O que que tu acha? É verdade Pelo amor de Deus, né? Brinquei vários brinquedos Porque foi a minha gravinha Ela não brincava em outro Suado 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 O porco devolveu o meu trabalho aí, pelo amor de Deus Olha, desligou a luz Voltou com o cheiro de hambúrguer, não foi? Deve estar feidado aí Nunca mais eu quero brincar aqui Esse é o pior de todos Eu prefiro três, velho naquele ali do rejeito Mas acho que agora não tem mais que dar medo Oxe, barco viking Eu prefiro Não, eu quero ir aqui agora Tua amiga é malvada, é? Ela é malvadona É? Ítalo, e aí? Tu é malvado Mas essa aqui é babado, viu? Tudo que ela faz, ela faz rindo, boy Não dá não, Caí, Ítalo Caí, Ítalo Por que parou? Ela me ganhou e quer Me batendo palmas, assim Ítalo Tu vai em todos mesmo, Ítalo? Oi, oi, oi Esse é o da atração Então, olha lá, eu escorrei o sicone para vocês descer Esse aí é a atração, esse aí, ó Que vai agora É, vai Todo ano tem o É aqui, gente Ah, é lá Tô suando, boy Tá suando, é porque tu não foi um brinquedo Isso aqui não é um vídeo não do YouTube É um filme, uma série Quase uma hora, bicho Ai, gente, é muito bom ser eu Eu só gravo e não vou em nenhum Esse eu tô curioso, porque eu não sei como é Esse? É um brinquedo que gira Entendesse? Tá pagando de louco Esse menino Esse gira Eu quero ver como é primeiro Na próxima Se for no outro Eu vejo Não vai não, filha Não, nada Já foi demais Fiquei exausta Exausta? Foi ver se a cueca tá borrada, né, mofi? E eu quero agora comer Comer? Claro que não Isso é muito legal Olha as armas ação em volta e embaixo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Andinho foi ver a cueca Porro Primeiro que ele foi Aí ele falou Vou dar um mijãozinho Truque Foga a bosta Vai tirar a cueca Limpar a cueca e jogar fora Bora Vai dar merda Vai dar merda Vamos logo Não, vamos mais não Vai começar E eu que nem Te perguntei nada E é pra voar, Cat Vai dar merda Vai dar merda Oxe, mulher Você é a única Que não aproveita Nada de dinheiro Nem você tá aproveitando Você tá mais Presta atenção na gente Qual foi? O palavrão Isso aqui não é um vídeo não Do YouTube não É uma Netflix Um filme Quase uma hora Meu braço já tá como? Imagina o galho É babado Liga esse brincando, gente A ave maria Olha, já trocou Não aguentou segurar a luz Muito tempo Meu Deus Que mão linda Eu prefiro a altura Do que a velocidade Vai ficar agora Meu Deus Eita Vai começar Vai dar merda Vai dar merda Será? Parece uma aranha, né? Aí tá ligando ali Aí quer alguém É no meu É Alô Já subiu sim É só isso Eita caramba Calma aí então Calma aí Coisa de ir pra tracinho Ai meu Deus Cadê? 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 Meu Deus Meu Deus Eita Até o final desse vídeo Vamos ter muitos cagados O primeiro foi Andinho Que já foi limpar Vai ter muito Que vai dar merda Muita merda Acho que vai ir muito rápido Eu acho que esse vai muito rápido Renata foi nesse Não, olha aí Eita Vou sair daqui Vai voar Meu Deus Gente Dá uma tontura do caramba Tá precisando ficar tanto Só de assistir Agora tá sem graça Né malvadinha Ítalo Ítalo só olha pra um lado É truque pra não ficar tonto É, olha pro dentro Olha o Ítalo truqueiro Ele tá olhando pro meio Estão mijando É a chuva menina Eita Essa Camila não existe não Já deu volta Então eu volto Com uma careta diferente Vixe Vai de costa agora, é? De costa Acho que acabou De costa Agora não tem outros Pra superar aqueles Ainda tem, né? Eu tô só perdendo fórum Um pancadão, ó Vai de costa Passado Vai de ré Seu safadinho Aí Tá na tua posição preferida Foi sem querer, né? Meu Deus Aí Eita, olha lá Eita, olha lá Olha, eu vou naquele Ó, joaninha, ó De boas Ó, gente Vamos nela Olha aí, ó Aquela ali É a lagartixa Não dá Mas a minha cidade é essa também Eita, ela tá dormindo Gente, deve descer a tontura só Eu acho que essa Você fica de outro lado Aí eles votam pra você voltar Então eu fiz isso aqui Tem um maior também, ó Ó Tu é a mãe da Renatinha mesmo, né, Ítalo? É pro homem parar o brinquedo Ítalo tá esmagalhando até Que o brinquedo tá empurrando Lá pra lateral, ó É mesmo Eita Eita, ela ouviu Ela ouviu Camila chorou Gente, a Camila Não, a Camila tá assim Tipo, uma merda É? Aham Agora sabe como vai? De cambalhota Eita E se demora, não é? O que é de Camila? Camisco é babado Ela gosta só de terrorismo Vai de cabeça pra barra Vai de cabeça pra baixo Agora Vai de cabeça pra baixo Vai de cabeça pra baixo Vai de cabeça pra baixo Tá ali, ó Ítalo, acho que teu stories Do carro não carregou Algum stories não carregou Confirma aí Tá O que que tu achasse aí, Tom? É, é Sem futuro Ó, pai É, pai Ó, vamos lá naquele lá, então Ali, ó No escorregadorzão Não, ali, ó Como é que eu vou? Deixa o link pra vocês aqui no YouTube E não deixa ele no Instagram Mentira, Ítalo É bom que o povo já vai saber Que tá lá também no teu Insta Mas vai tá no link da Bill também O link aqui da Eu esqueci de deixar o link pra vocês Da Spice Vou deixar aqui agora Tava aqui olhando Eu me empolguei vendo o papo Meu Deus, então Camila, Tica Deixei aqui tudo mesmo Deixei o link primeiro lá no YouTube Mas não deixei aqui Mas vou deixar o link aqui agora Vocês viram a rodada que eu fiz Como é que minha banca tá Pra pagar Isso aqui dá muito Vou deixar o link agora pra vocês A gente tem que sair um pouco do povo Pra quando você for falar essas coisas Pro povo entender Pra não ficar do lolo Tá bom Nas próximas a gente melhora Vamos ver os bichos lá É sinistro Ítalo, te mandei o link no Whatsapp Não, Ítalo Lá vai estar ali, ó Lá vai estar ali, ó Vamos agora Vai no Barco Viking Que é o último que tem mais coisa Depois os outros é Leve Olha, sabe qual que eu quero ir? Nesse aqui, ó Carrossel Cafalinha Da casa do monstro O brinquedo da casa do monstro ali Já já não vai, Ítalo Qual é o brinquedo que eu quero ir agora? Esse É Barra Barca Eles tão indo nos pió Vem Sem querer, né? Oxe Doidura é essa Fazer eles falar assim comigo Eita, aquele lá Que escorrega É como que sobe, hein? É pelo outro lado Ah, não é escada É do outro lado É do lado outro É do lado outro É do lado outro Viajei, Mãe Jé Descansado já Segura esse celular Oxe Aquele ali deve ser babado, Ítalo Entra dentro do bagulho de medo ali, ó Aquele ali é aquele ciúme Que quando você entra Aquela O monstro te pega E já era Camila, tu quer falar de fanfic pra mim? A mais criadora de todos os tempos Meu Deus Essa camila é hilária Eu quero passar Não, não quero ir na porta Tira aquela menina ali Ida, não faz isso que as filhas vão ficar mal acostumada Para aí, Rony, ó Olha, eu não vou Olha, olha, e aí Moço, vai 300% Viu? É, dá o trem looping Tudo completo, imagina Esse dá a volta? Dá, menino Dá a volta assim? Tu não sabe? Ele finge que vai Acabou não fundo Só para não perder o costume Vai dar merda 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 Quem está sozinho A possibilidade é pior, viu? Todo mundo tem adrenalina Quando caga, escorrega Aí voa Se a Raya foi na ponta é mais fácil Raya Dá tempo de Foi um mosquito, menina Oxe, já que loucura, né? E ela estava esperando Camilinha Fanfiqueira Camilinha Fanfiqueira Camilinha Fanfiqueira Papagaio Arara azul, Camilinha Eu amo irritar ela Ah, gentidão Sem modagem, não Tá feio Só esperando que puxar o bote Que eu tenho que dar água Ave Maria Né? Os mosquitos Tá Vai dar volta agora Meu Deus É muito bem Olha o raro que começou A marinheira A cascadona Ela tá na reta do chifre, ó Ali, ó O boneco em cima Olha o chifre que evitou Uma bota nela Eita, caralho Olha o peixe está em pé Quem inventou esse brinquedo, hein? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha Quê? Quê? Ela é segura Se o vento passar Já era Menina Eita Só de olhar Já dá uma gastura Olha o Ítalo Fingindo que desmaiou Não chega a pessoa sem ter comido A pessoa vai comendo Eu não comi nada Se eu fosse aí, meu filho Não comeu nada Desde manhã Comi água no pastel Vai Vai cagar, né? Vai cagar, né? Pega a cagona Duas cagonas Três Já foi Deu merda É pra lá que caga Ah, tu tem o seu ajado, foi? Falei logo depois do brinquedo Eu nem brinquei no brinquedo Não, não brincou não, né, Dailane? Vai cagar A Dailane cria as coisas na cabeça dela Ela foi no brinquedo, bicha Ela foi no brinquedo E ela poderia ir no outro De girar e não ir na barca Naquele de girar? No primeiro? Não É doida Ah, eu acho que aquele é pior Mas eu prefiro ver a altura Olha esse, aí de medo Entra dentro de um Coiso de medo Eu prefiro esse Nada que é assim De girar Eu não gosto Esse é de susto Queria muito Eu nunca quis estar Pra brincar no carrossel, véi Num carro de bate-bate Carrossel roda Uma gira Mas é leve Tá besta já, não tá? Tá besta já, né? Não Besta sempre foi, né? Mas Deixa, aí vai ficar pior, viu? Vou carregar Acho que eu dos outros Tá bom, tá bom Vou deixar Vou contratar Deixa um ventinho bom Ai, eu ia falar isso agora Ih, tá lá quieto Ele tá em pé Ih, tá louco Aí parece que aquele cara Ficou olhando pra nós, ó Olha, olha, olha que loucura Ó, ó Parece que ele olha, ó Ó Meu Deus Ai, Comis, pô Não, mas tu tá estressada Que o brinquedo não tem aventura mais pra ela É, tá estressada que você abandonou ela no seu brinquedo Eu não vou, eu não gosto A gente sabe, tu tá aqui, né, mulher Ó, pra cagar tem que dar um close primeiro Eita, cagou e limpou a outra, cagou e peidou Pega as cagonas Pega as cagonas Eu não tenho um brinquedo só de comer A gente faz até o doce Ai, carinho de bate-bate, eu quero ficar três horas Do medo? É Tem aquele escorregadorzão ainda Tem esse Olha esse Esse aí sabe qual que é? Aquele de Fortaleza Insano E eu queria ir nesse Do trem Aí eu queria ir no cama elástica No pula-pula E o Ted disse que não ia no cama elástica Nossa, cama elástica Né? Ah, é aquele Que desce e escorreia Vai pra cama elástica Ah, é uma cama elástica gigante? Ah, desce e escorreia Eita, deve ser massa É diferente Ah, é melhor Não, o cama elástica é na frente É, também Camila da Trinta é mortal Isso aqui não é um vídeo do YouTube não É uma série da Netflix Quase uma hora Ê Cheiro de hambúrguer Quando vocês desceram os brinquedos Vocês precisam falar como foi Pra mim saber E o povo também É massa Vocês precisam interagir comigo Eu tô muito só Ninguém fala comigo Agora dá pra tu gravar Sentado lá Vou comprar a Camilinha Ramster Ramster azul Dá pra tu ir lá agora Olha ali, ó Coisa dela Olha aquele lá Vai naquele Aquele é filme de terror Aí tu leva a câmera É, tu leva a câmera pro susto Vai, pai Ele tem que trazer a luz Ah, não pode não As luzes não Mas tem flash Dá chover, né? Meu Deus Não, então Mas o susto já dá pra Os gritos dá pra ouvir Tá chovendo, gente Poxa, eu diria que tu fosse comigo É a primeira vez que eu fui lá Não brinquei de conteúdo no shopping Eu só fui do meu lado Aham É muito carregada ali Pega um parque no dia de chuva É, a Lula está por até aqui Senão vai estragar o meu... Voou Pode não, vai ver o monstro Pode? Dá pra me limpar na tua blusa Sobre ligado Vamos trocar o meu irmão Vamos trocar o meu irmão Você tem que ir As coisas não batiam pra mim Aham Não, eu quero... Não, eu vou não levar, não Ele vai segurar Ele vai segurar Eu levo ele O Té leva, o Té Dá pro voo Vem, voo Vou levo ou eu levo? Dá pro voo Tu quer levar? Eu levo Ai, ai, nem tenho medo Ai, gente, não Ai, caralho Ai Aqui, aqui, ó Que fogo que aconteceu Ai Gente, não vai Gente, não vai Perdeu de ir em outro brinquedo Que tá tudo molhado agora, aí, cão Foi, agora já molhou Sai daí Arrasta pra cima, quer? Vai, deixa eu ir Passa, gente Mas eu Eita Ave Maria Tá gastando água Tem uma mulher que pega o balde Jovem vocês Ela errada E tem um bicho lá com o mapa Eita Formou outro casal aqui, viu É lá que vocês beijam e ninguém sabe, né É lá que vocês beijam e ninguém sabe, né Ó A luz Ele quer fazer um jogo de luz lá Gente Eita, agora é o beijo, viu Ó Vem o homem assim, ó Tu vai atrás só pra ver se eles vão beijar, não é? Babada Ela perseguindo Tá bom Eita Mondrunga Os dois abraçadinhos Oxe, não era nada a ver Ítalo Olha a blusa dela, o tanto de maquiagem, de sujeira Porque ela é assim Tô nem ouvindo falar, porque é muito Muita informação Muita informação, mas minha cabeça, não tô mais nessa era Íh? Fernandes, vai Oficialmente ele vai ficar em sol Mas o parque vai mais funcionar, porque tá chovendo Acho que tu vai dar uns pequenos Então, é Arrancha pra cima que é Sucesso! Filma eu, filma eu, ó Aí, tô filmando